Bom pessoal, tô indo lá no Parque Ibirapuera, tentar fazer umas imagens lá bacana. Tô levando meu carrinho lá e vou dar uma passada também lá em Miami. Então bora comigo aí, curtir mais esse dia e vamos nessa que logo mais vai ter umas trips também pra gente fazer. Eu tô fazendo umas trips nos lugares diferentes, a galera tá tudo mais apoiada nos vídeos, então eu tô continuando com isso. Espero que vocês continuem sempre apoiando mais e mais diferentes coisas pra vocês aí. Como nessa, vestindo o capão aí, aqui no Cunha, logo mais a gente chega lá no Rio de Janeiro. Bom pessoal, a gente chegou aqui, eu já vou entrar, aqui é o Parque Ibirapuera, pra quem não conhece. Essa é uma das entradas, ele tem três, uma aqui na frente, outra na parte de trás e outra lá no fundão. Então, vamos colar lá agora aí, vamos nessa. Bom pessoal, a gente já deu uma volta praticamente pelo Parque Ibirapuera. Eu tô chegando ali perto do Planetário agora, então tem mais uma parte do banheiro que fica pro lado de lá. No Planetário eu volto e continuo o caminho por lá, viu o show? Eu tô pegando aqui, eu tô pegando aqui, eu tô pegando aqui. Eu tô pegando aqui, eu tô pegando aqui. Bom pessoal, aqui atrás de mim é a Oca, pra quem ainda não conhecia. Aqui atrás tá rolando um pessoal jogando capoeira ali. Eu mostrei um pouquinho pra vocês, é pra quem não conhece, essa arte que é louca, que é a arte da capoeira. Eu já tentei fazer, mas deu muito certo não, ramelei pra caramba. Então eu vou dar uma volta aqui agora pela Oca com vocês e mostrar mais um pouquinho desse parque incrível que eu quero agora. Agora aqui em que o sombra demorou pra nós. Bom pessoal, esse foi um pouco aqui do parque. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aí pra ajudar. Comenta aí embaixo que eu visito outros parques pra mostrar pra vocês aí também, dando um rolezinho. E quando tiver outra clipe de cachoeira, rope jump, rapel, eu tento sempre trazer pra vocês aí. Mas eu preciso sempre da ajuda de vocês deixando o like e compartilhando, beleza? Até a próxima, valeu, falou e fui!